Porque na manhã de hoje um sargento da polícia morreu durante um acidente na estrada entre Paracuru e São Gonçalo do Amarante, do litoral oeste do estado. Vamos ver aqui as imagens de como ficou a situação lá do local. Pista molhada. Chovia forte quando o fato aconteceu na C.E. 085. Na viatura estavam o sargento Francisco Aurivan Souza de Lima e o agente ferido, identificado apenas como tenente Ivanildo, que foi socorrido ao IJF através de uma ambulância do SAMU. De acordo com a polícia, os dois agentes saíram de Acaraú por volta das 7 horas da manhã para levar o carro a uma revisão mecânica, no caso a viatura, aqui em Fortaleza. As causas do acidente ainda não são, não descobriram ainda o que realmente aconteceu, são desconhecidas. Uma equipe da polícia rodoviária estadual atendeu a ocorrência, esteve no local para poder controlar o trânsito. O carro que foi parar, a viatura, o veículo que foi parar aí no canteiro central, você vê aí o cenário realmente de estrago, né, de destruição. O carro que capotou várias vezes, infelizmente, perdemos aí o sargento, os nossos sentimentos à família, a família polícia militar, a família do sargento. E torcemos aí para que a outra vítima possa se recuperar do trauma, da perca do amigo e possa dar continuidade aí à vida, realizando as suas atividades como agente de segurança.